Por que você deve aprender várias tecnologias? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre generalista e especialista. Eu sou André Baltieri, ou Balta, 7xMicrosoftMVP, e se você está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para receber os próximos vídeos. E bora lá falar sobre generalização e especialização. Qual que você deve escolher? Galera, o primeiro ponto aqui é que se você está começando, é muito melhor você escolher um stack ou uma tecnologia apenas. Isso porque se você estudar um pouquinho de cada coisa, no fim você não vai ser bom em nada e não vai conseguir resolver um problema em nenhuma das tecnologias que você estudou. Então esse vídeo se aplica para pessoas que já conhecem uma linguagem ou um stack, por exemplo, você já consegue fazer um app completo com JavaScript, com .NET, ou coisas do tipo. Porém a minha recomendação é que depois que você dominar um stack ou uma tecnologia, assim como eu domino o .NET, por exemplo, você parta para outras tecnologias. Você não fique muito preso somente na tecnologia que você conhece, porque quem só conhece prego é só dar martelado. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou muito fã da Microsoft e das tecnologias dela, e por muito tempo eu fiquei preso somente em .NET e Windows, e isso me atrapalhou bastante. Durante o meu começo de carreira e durante a minha faculdade, por exemplo, eu era extremamente focado em tecnologias Microsoft. Eu não queria saber de outro sistema personal, eu não queria saber de outra linguagem a não ser C Sharp, eu queria só viver no mundo Microsoft. Essa era a melhor tecnologia, era a melhor coisa que existia para mim, e eu estava totalmente fechado para outras coisas. De certa forma, isso foi bom porque me ajudou a destroçar tudo o que tinha sobre C Sharp no mercado. Eu comecei a estudar tudo sobre C Sharp, sobre AspNet, consegui até o título de MVP da Microsoft, algo muito bom. Porém, em 2012, quando eu decidi sair da caverna, as coisas ficaram um pouco complicadas. Nessa época, eu precisei desenvolver um app para iOS, e era um mundo completamente novo, com Objective-C na época, e que eu não fazia a menor ideia por onde começar. Ah, e para ajudar, na época, eu troquei meu sistema operacional de Windows para MacOS. Isso causou uma revolução boa na minha vida, porque eu tive que sair de um stack que eu estava para um outro stack, e eu senti que eu estava perdido, eu tinha um sistema operacional novo, eu tinha uma linguagem nova, e eu tinha que me virar, tinha que fazer aquilo acontecer. Nessa época, o que me ajudou muito foi saber a orientação a objetos, Clean Code, Solid, C Sharp, que facilitou muito o porte para outra linguagem. Mas, no fim, a experiência, tenho que confessar que foi terrível, foi muito ruim escrever um código em Objective-C numa outra linguagem, dava muito problema, eu não sabia realmente nada, tive que estudar, dedicar muito tempo para aprender essa tecnologia, e era para fazer algo relativamente pouco. Passado esse projeto, então, eu decidi ficar com o Mac e trocar da água para o vinho. Foi aí que eu conheci o Node, foi mais ou menos em 2012, e eu vi que o Node fazia coisas tão boas quanto o AspNet na época. Não tinha AspNet Core ainda, então não era tão rápido. O Node fazia coisas muito mais rápidas, mesmo sendo JavaScript, mesmo sendo interpretado. Então, era um mundo novo que eu estava gostando. Juntou isso com a questão das ferramentas que a gente tinha para o Mac na época, Atom e alguns outros editores de código, sair da IDE do Visual Studio, ir para um outro editor, para trabalhar somente com JavaScript no back-end e no front-end. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência que mudou meu mindset completamente. Junto a isso também, eu tive uma excelente oportunidade de conhecer comunidades novas, de conhecer comunidades técnicas novas, de conhecer pessoas novas, pessoas incríveis da comunidade JavaScript. Como resultado disso, eu acabei me apaixonando, e até hoje eu tenho um pé no back-end, um pé no front-end, e agora um pé no mobile com Flutter, e não me arrependo de nada disso. Então, se eu puder dar uma dica para você, é saia da caverna logo. Então, assim que você aprender o stack que você está trabalhando, você dominou o JavaScript, saia da caverna, aprenda outras linguagens, aprenda .NET, aprenda Java, aprenda PHP, qualquer linguagem que seja. Não precisa aprender ela tão a fundo quanto a linguagem primária que você tem. Eu sempre tenho o objetivo de saber tudo de .NET, então é algo que eu me sinto obrigado. Então, se eu for coisas novas de .NET, eu paro tudo o que eu estou fazendo, vou estudar .NET, porque é minha linguagem primária. Porém, eu nunca paro de estudar minhas linguagens secundárias, terciárias, que é o JavaScript e algumas outras coisas. Eu estou sempre estudando, sempre tentando aprender coisas novas. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, aprendeu .NET, sai da caverna, vai aprender JavaScript, vai aprender outras coisas. Aprendeu JavaScript, sai da caverna também, troca de sistema personal, instala o Linux para tentar alguma coisa nova, ou se você é do Mac, instala o Windows, se você é do Windows, tenta ir para o Mac. Faça coisas novas, que você vai aprender tecnologias novas, você vai aprender linguagens novas, você vai conhecer pessoas novas, e isso vai enriquecer muito a sua carreira. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Entre generalista e especialista, seja um pouco dos dois, tenha um conhecimento sólido em algo que você consiga se desenvolver 100%, mas também não deixe de aprender coisas novas, não deixe de sair da caverna, porque senão o tempo vai passar, vão surgir coisas novas, você vai perder muita oportunidade boa na sua carreira. Mas e aí? Qual é a sua stack? O que você trabalha hoje de linguagem, de tecnologia? E qual você gostaria de trabalhar? Qual você tem vontade? Ele fala, estou estudando JavaScript, mas já estou de olho no .NET. Comenta aí embaixo para a gente fomentar essa discussão. Um abraço e até o próximo vídeo.